E aí tu... Isso! Toca! Toca, que legal! Isso, filho! Que legal, filhão! Tá tocando gaita, é? Toca esse aqui agora, ó. Eu acho que o primeiro momento significativo, obviamente, foi o nascimento do Joaquim. Tu poder participar dos primeiros momentos da vida de uma pessoa, na chegada ao mundo, na vida de uma pessoa, é algo muito, muito fantástico. A minha relação com as pessoas muda a partir da chegada do Joaquim. Porque tudo o que tu faz, tu faz te colocando na postura de pai, de ser um exemplo pra alguém. E isso é um desafio. Acordar com o Joaquim, o bom dia que ele me dá. Tu chega na cama e ele tá sorrindo pra ti. E só isso, uma coisa tão pequena, se torna algo tão gigante, tão incrível, porque é teu filho que tá ali. Um amor de duas mãos. O que tu vai dar e o que tu vai receber do teu filho. Porque tu recebe muito amor. Tu recebe olhares, tu recebe toques, tu recebe carinhos. E isso é muito feliz pra quem tá vivendo esse momento. Ser pai é, sobretudo, tu observar o teu filho. Entender aquele ser. E a partir disso, tu te construir. Pra tu poder ser uma pessoa melhor. E aí sim, tu vai se desenvolvendo. Como pai. E aí sim, tu vai se divertir. E aí sim, tu vai se divertir. E aí sim, tu vai se divertir.